Segundo a vara cível de Lauro de Freitas, advogado impedido de acessar o cartório no exercício da profissão, a magistrada se trancou dentro do gabinete, inclusive acionou a polícia militar para impedir o acesso dos advogados aqui. Foi um absurdo, previsto em lei federal, o direito do advogado ingressar livremente a instalação judiciária no exercício da função. A prerrogativa sendo violada no evidente abuso de autoridade aqui. O magistrado tem que cumprir o que está na lei, não o que ele acha que ele tem que fazer. O que ele quer fazer ele faz na casa dele. No trabalho ele faz o que a lei manda.